Entrevista com o treinador Argel Fux, após o jogo do Botafogo contra o Ipiranga, neste domingo aqui em Erechim. Professor, a primeira pergunta é do Marcos Andressa. Argel, sem tomar gols nos dois primeiros jogos, toma seis nos dois últimos. Como explicar esse aproveitamento do setor defensivo? Não, não tem muito o que explicar. É inacreditável o que acontece. Nós entramos desatento, desconcentrado, desfocado do jogo. Trinta minutos o adversário resolveu o jogo em dois escanteios. Sendo que ontem a gente trabalhou, trinta, quarenta minutos, tem bola parada defensiva. A gente trabalha muito essa bola parada defensiva. E resolveu o jogo em trinta minutos. Essa é a grande verdade. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que o adversário mereceu o resultado. Fez por merecer, entrou atento, entrou concentrado. Usou da sua bola parada. E nós temos que achar um caminho neste momento. Nossa equipe vinha bem, começou bem a competição, com duas vitórias, agora duas derrotas. Nós temos que procurar dentro do grupo a solução. Estamos dando oportunidade a outros jogadores. Vamos continuar dando oportunidade a outros jogadores. Mas o mais importante neste momento é você voltar a vencer. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, o que motivou a escalar três volantes e tirar um atacante? Nós viemos um pouquinho mais fechado. O gramado é pesado, choveu muito. O gramado estava muito ensopado. A gente se precavia um pouco. Nós trabalhamos assim na quinta-feira. Jogamos com os três volantes. E no coletivo de quinta-feira a resposta foi muito boa. A equipe se movimentou muito bem ali. O Emerson, o Caetano e o John. E a gente esperar um pouquinho para ver o que ia acontecer no jogo. E aí a gente acaba tomando dois gols de bola parada. Que não tem nada a ver com a escalação dos três volantes. Do tripé no meio campo. De você jogar com quatro no meio campo, com dois atacantes. Então nós tomamos o gol porque a gente não marcou. Porque a gente não teve atento, não teve concentrado na bola parada. Que é uma jogada forte nossa na bola parada defensiva. E aí a gente acabou sofrendo gol. Então são coisas que acontecem dentro do futebol. Aí depois que o adversário resolveu o jogo em 30 minutos. Aí a gente começou a incomodar. Começou a resolver correr um pouco mais. Competir um pouco mais com o adversário. E essa divisão brasileira da Série C é dessa forma. Se você entrar desatento, você acaba tomando 3x0 em 30 minutos. Aconteceu isso com o Ituano. Contra o Novo Horizontino. Os primeiros 30 minutos em casa tomou 3x0 do Novo Horizontino. Então a gente alerta, a gente posiciona. A gente treina. Mas o futebol é assim. Às vezes você treina uma coisa e chega no jogo e não acontece. Agora a pergunta do Luiz Augusto da Rádio CBN. Esses dois jogos, o nosso Botafogo precisa contratar reforços? Não, nós não vamos contratar ninguém. Até porque nós não temos condição de contratar ninguém. Nós temos um orçamento. O orçamento já está cumprido. Nós não podemos contratar ninguém. Nós contratamos jogadores que nós podíamos dentro das condições que o clube podia. E o futebol é assim. Não é porque ganhou duas partidas está tudo certo. Não é porque perdeu duas partidas está tudo errado. Então nós temos que fazer as avaliações internamente. Conversar com o departamento de futebol. Agora a contratação, nós não temos condições para fazer contratação. Até porque nós temos uma folha que está dentro da realidade do que é a Série C. O que a gente está investindo é a mesma coisa. Que está investindo o Mirasol, que está investindo o Novo Horizontino, o Criciúma. Então, nesse momento, dificilmente a gente vai trazer alguém. Nós temos as peças. As peças que tem, vamos ter que resolver. Nós vamos dar oportunidade a outros jogadores. Isso é normal. Quando você ganha duas partidas, você mantém a equipe. Quando você perde duas, você tem duas derrotas, você precisa mexer. Às vezes é por lesão, às vezes é por suspensão, às vezes é por próprio rendimento. Então, o único responsável dessas duas derrotas é sempre o treinador. Então, a responsabilidade é minha. Aí é a gente que vai ter que internamente descobrir novamente e achar o caminho da vitória. Agora a pergunta do Wilson Rocha, baseado também em reforços. Argel, a gente está tindo a boa tarde. Duas derrotas por três gols. O zagueiro Vitor Ramos continua sem clube e tem mostrado em suas redes sociais a admiração pelo Botafogo. Seria uma boa opção para reforçar as águas? Olha, o Vitor Ramos tinha uma proposta em mãos. Eu gosto muito do Vitor Ramos, era o nosso capitão. No Campeonato Paulista, um jogador importantíssimo. Nos ajudou muito e ajudou o Botafogo. Mas ele tinha uma proposta em mão e ele decidiu ir para o Juventude. E a partir do momento que ele vai para o Juventude, acabou não dando certo lá, acabou ele não se adaptando ao Juventude. E aí a gente acabou trazendo outro jogador. Então, a engenharia financeira não é tão fácil assim. Ir lá buscar o Vitor Ramos. Nós trouxemos o Diego Guerra. Nós temos aí cinco zagueiros para jogar dois. Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida internamente. Se o clube tem condição ou não tem. Então, a gente vai conversar com o departamento do futebol. Entendeu? Agora, nós tínhamos, o Vitor tinha uma proposta em mão. E a decisão dele foi de partir para o Juventude. Então, nós temos que respeitar a decisão do atleta, principalmente quando ele está em final de contrato. E agora é normal. Principalmente depois que você vem de duas derrotas seguidas. É contratação, é reforços, é zagueiro, é o goleiro. Então, isso é uma coisa assim. Mas volto a dizer. Não é porque a gente ganhou duas partidas e a gente falou isso. Que estava tudo certo. Nós precisávamos evoluir, nós precisávamos jogar mais. E a verdade é que nessas duas últimas partidas não evoluímos. Não jogamos, não conseguimos. Não fomos consistentes, não fomos a equipe agressiva que a gente está acostumado a ver. Não fomos a equipe competitiva que a gente está acostumado a ver. E a responsabilidade é nossa, principalmente minha, que sou o treinador. E é com esses jogadores que eu vou trabalhar. Não vou pressionar a diretoria, não é dessa forma que eu trabalho. Eu cheguei no Campeonato Paulista e a gente não contratou ninguém. Até porque não tinha ninguém no mercado. Nesse momento, o único jogador que está disponível é o Vitor. Então, ele vai ter que fazer uma força muito grande também para vir. Dentro do que o clube pode pagar. Nós não podemos concorrer com o time de Série A. E o Vitor acabou indo para o time de Série A. Com uma proposta muito melhor, acabou não dando certo. E agora ele está livre no mercado. Mas ele também tem que entender que ele tem que se enquadrar no que o Botafogo pode pagar. Ninguém vai dar o passo maior que a perna. Então, nós temos que pensar dessa forma. E trabalhar com os jogadores que a gente tem. Não vejo outra alternativa. A última pergunta do Reginaldo Decares. Agil, nos dois primeiros jogos, o time foi muito aguerrido. Diferente dos dois últimos jogos, onde o adversário sempre chegou primeiro na disputa da bola. O que precisa ser feito para corrigir? Nós precisamos voltar. Voltar a ser competitivo. A gente ganhou duas partidas sendo competitivo, sendo agressivo. Nós estávamos aí sete jogos sem perder. E aí a gente acha que pode mudar o estilo. Não, não podemos mudar o estilo. Nós temos que ser um futebol competitivo, um futebol solidário. Hoje em dia, no futebol, você tem que competir com o adversário. Você vem jogar aqui, difícil, logístico, aquele negócio todo. Mas isso não é desculpa para a gente entrar da maneira que a gente entrou. Não podemos colocar desculpa no campo, na bola. Não, não, não. A responsabilidade é nossa, nós não entramos bem. Aí nós temos que achar a solução. E a primeira solução é voltar a ser competitivo. Nós só conseguimos uma reviravolta dentro do campeonato paulista quando a gente voltou a ser competitivo. Antes de eu chegar, o time não era competitivo. E aí tinha problema, era a lanterna do campeonato paulista. E agora a gente tem que, quanto antes, buscar uma reviravolta dentro do campeonato. Nós temos um jogo domingo importantíssimo, um contra o Weston em casa. Jogo difícil, jogo duro. Jogo brasileiro da Série C. Bola parada, uma falta, um escanteio. Foi o que aconteceu hoje. O adversário, em 30 minutos, em dois escanteios, acabou fazendo seu gol. E aí, automaticamente, sentou em cima do resultado e controlou nós durante o resto do jogo. E aí